Vou te falar sobre o São Paulo com atualizações sobre Alain Franco, zagueiro argentino que teve muita dificuldade para se adaptar ao São Paulo, mas depois da chegada de Luiz Ubeldi, assumiu a condição de titular e tem jogado muita bola. Pois bem, o contrato dele se encerra em dezembro de 2025 e ele tem sido assediado especialmente por clubes argentinos. O Independiente, o River Plate e o Boca Juniors procuraram o staff do jogador pensando, cogitando, estudando alternativas para a próxima temporada. O São Paulo foi avisado desses interesses e procurou os representantes do atleta para abrir negociações para a renovação do contrato, o que deve ser sacramentado ainda nessa temporada. O São Paulo não tem nenhuma pretensão em vender o Alain Franco. A avaliação é bastante positiva e ele tende a ficar para o próximo ano. São Paulo que busca reforços, mas reforços modestos, de pouco nome e baixo investimento. De acordo com o presidente Júlio Cazares, a prioridade hoje é encontrar laterais. www.sap silver-cream- justice.com.br Obrigado.